Como é que é? Chegámos à Lusã, vai ser a minha estreia, se o vídeo hoje for muito comprido, olha, tenham paciência, está bem? Vá vá, capilho! Vês bonitinho, é? Não, vês bonitinho, vês! Vá vá, vá vá o rabo outro! Caralho, só pandaleiros! Bom dia, tudo bem? Como é que é? Aí está! Comproso! É muito carries! É muito ofým! Vá asanims, olha! Vá as bebidas! Você já viu isso aí! Eu sou tão feliz Oh 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 Vamos lá. Foda-se, estamos andando um puladão! Foda-se, vamos andando um puladão! Foda-se, vamos andando um puladão! Toma aí no pulo! O que é isso? Mas sem graça De noite é ir pra rua Mesmo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo Tá errado eu tô fazendo Vai saber o que é normal Só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Vinte caixas de cerveja Um barril de puro Whisky Quilos de carne vermelha Fique longe Não se arrisque Não importa onde Esteja É sempre onde tem mais barulho Maior cheiro de bagulho Disse eu me orgulho Vai saber o que é normal Só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Muito bonito Consequência qualquer coisa atrás Quando é bom nunca é demais E se faz bem ou mal Tanto faz 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 N tracks Tanto faz Está fazendo o que em casa Por acaso está Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tá errado, eu tô fazendo Vai saber o que é normal Só que eu posso lhe dizer Bom é quando faz mal Mas tu tá louco Tá bom, olha aqui Agora eu vou fazer um black flip Um black flip É um flip que eu caí e fico todo negro Vindo-os todos cagados O que é que andais estejas a fazer? 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 O que é e? O que é que andais estejas a fazer? O que é que andais estejas a fazer? Boa, que é que você pode virar? Seguem vovendo o que é bom. E as pessoas estão em superar. Eles estão em superar. E nós vamos para a liga. Com os filhos, nós vamos para a liga. Scream it out loud. 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 Ah, cancela. Screamin' up loud Screamin' up loud Screamin' up loud Eeeeeeey! Hahahaha Vai com o cupinho balado Olha, olha, olha Opa! Boa! Puxa! Puxa! Screamin' up loud 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 Epa! Brutal, man! Vai com mais 5 já não foi o único a cair ali Com as travas de um clínico Vinha ouvindo um burulho? Com as travas da péssima Tinhas de péssima que colocoury Eu estou vendo o cantor o drop test 26 never dies